Se tem uma loja incrível para você ter sugestões, ó, essa mesa posta, por exemplo, é um exemplo das novidades que você encontra na copos.com. Mais sugestões e tudo numa loja incrível. Aliás, são duas lojas, é uma na frente da outra. Você tá vendo aí a loja 1 e tem também a loja 2. São dois galpões na mesma rua com 10 mil itens, com o melhor preço. Confira! Tem um serviço muito legal que são os personalizados. O nome do seu restaurante, bar, o casamento, pode ser a inicial do casal, o logo da sua empresa, eles fazem pra você. E toda essa linha de copos importados, maravilhosos! E você acha que não tem preço? Claro que tem, ó, copo alto, R$ 49,90, seis copos. E a caixa, com seis copos desse bonito copo baixo, só R$ 39,90. E pro dia a dia, pra você aí abastecer seu restaurante ou mesmo a sua casa, toda a linha Nadir com o melhor preço. Linha Schmidt em promoção, claro que você vai encontrar, ó, prato raso, só R$ 19,90, que é o mesmo preço do fundo. E sobremesa, R$ 14,90. Tem xícaras Schmidt e dá uma olhada aqui também, acabou de chegar toda essa linha de pratos incríveis pro dia a dia aí na sua casa. Olha o que tem em promoção, xícara de café, só R$ 3,90 a cada. Aproveite, troque as suas xícaras, faça um conjunto bem bacana. Quer servir um chocolate quente, ó, você tem esse tamanho por R$ 6,90, esse maior aqui por R$ 8,90. Fica uma delícia um chocolate quente, né? Vasos, aqui você pode colocar arranjos de flores, rolhas. Desse lado aqui, ó, deixa eu pegar uma promoção bem legal. Olha o tamanho desse vaso, só R$ 49,90. Pra decorar, tem cada sugestão incrível, ó, mesa posta. Muita coisa legal pra você aproveitar, com ótimo preço. A chaleira, boro silicato, olha que linda. Esse modelo R$ 39,90, que charme na hora de servir o chá, né? Ou se quiser esse conjunto maior, sai por apenas R$ 69,90 a chaleira com 4 xícaras. Conjunto de panelas ou peças avulso, com o melhor preço. Tem uma novidade que você vai gostar bastante. Que tal uma frigideira que vai mostrar a temperatura ideal no fundo? Esse modelo de frigideira antiaderente, só R$ 149,90. Paredão de utensílios, tem mais de 300 itens, vai equipar a sua cozinha. Ó, que sugestão bacana, uma graça esse bol, né? Um conjunto com seis bols, por R$ 49,90. Peças de decoração em murano, peças lindas. Parcela no cartão, venha conhecer as novidades. Cristal você encontra, vidro você encontra. Ó, uma petisqueira, só R$ 14,90. E esse modelo aqui, ó, centro de mesa, R$ 219,90. Parcela no cartão. Melhor preço em cristal boêmia. Você compra a caixa, ou também avulso, uma taça cristal boêmia. A R$ 19,90, só na copos.com. E tem muito mais. Toda semana tem novidade. Rua Costable, Comenale 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares. 10 mil itens para você aproveitar. Está aberto todos os dias, estacionamento na porta. Venha passear na região da Greja Viana e conheça copos.com. presentes com preço de atacado.